E agora, quem conhece o frio? Não, não sei o que é frio. Sim. Não é eu, não é eu, você que é fraco. Você é fraco? Eu tenho a sua vida. Não vai com o teu lugar mesmo. Você já sai lá? É que eu estou lá para aqui. Não sei. Você imagina? Eu vou te dar uma canchaça. Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar uma canchaça. Não, 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 eu vou te dar um tempo aí. É só você comprar e deixar ali. Ai, gostou! É que vocêんです aqui! O que? Fica arrumada! Até a Canada! Ô, ocase A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL